O Martírio de Uma Mãe e Seus Sete Filhos Quando Antíoco foi rei de Israel, fez uma lei na qual todos deveriam ter uma única religião e fazer sacrifícios aos ídolos, que eram falsos deuses. Todos os que desobedecessem eram levados ao rei e condenados à morte. Também uma mãe e seus sete filhos foram presos e levados à presença do rei. A cada um espancavam na frente da mãe e ofereciam carne de porco, mas todos eles preferiram morrer a desobedecer a lei de Deus. O mais jovem disse ao rei, Você que é o inventor dessa perseguição contra os judeus, não está parado a sermos de Deus. E a mãe encorajava todos, na língua materna, a não desobedecerem a lei de Deus. E a mãe encorajava todos, na língua materna, a não desobedecerem a lei de Deus.